E eu escrevo há uns 40 anos já, então eu tenho muitos livros, livros não, cadernos, escritos, tenho um blog, roseblogspot.com.br e eu escrevo também em casa coisas que eu não posso escrever, eu não posso trazer aqui, são coisas mais íntimas, eu trago coisas que dá para a gente compartilhar. Então eu quero compartilhar com você uma poesia da mais alta janela, da mais alta janela, da mais alta janela da minha casa, com lenço branco digo adeus, com meus versos que parte para a humanidade. Eu não sou alegre, mas também não sou triste não. Este é o destino dos versos, escrevi-os e devo mostrá-los a todos, porque não posso fazer o contrário. Como a flor não pode esconder a cor, nem o rio esconder que corre, nem a árvore esconder que dá frutos. Elos que já vão longe, amo, amo como na diligência. Eu não sei querer, sinto pena, com uma dor no corpo, quem sabe, quem os lerá, quem sabe e que mãos irá. Flor, colheu meu destino para os olhos, árvores, arrancara-me os frutos para as bocas. Rio, o destino foi da minha água, era não ficar em mim. Submeto-me e submeto-me quase alegre, quase alegre como quem se cansa de estar triste. Ide, ide de mim, passa a árvore e fica dispersa pela natureza. Murcha a flor e o seu pó dura sempre. Corre o rio e entra o mar e a sua água. É sempre o que foi sua. Passo e fico, como o universo. Essa poesia de Alberto Caeiro, do meu querido Fernando Pessoa. E aí E aí Tchau.